Fala galera, começando mais um vídeo, hoje aqui no banco de carona do meu irmão da Traquina com o casal Will e Bárbara do Nós Por Aí, que tá levando gente pra conhecer Itapema, né amor? Essa é a praia central, a gente tá aqui de turista hoje e vamos fazer um rolê por Itapema Vamos fazer um tour aqui e mostrar tudo pra vocês, então acompanha até o final esse vídeo e vai lá no canal dele, se inscreve que já tem aventura por lá É isso aí, bora lá! E aí galera, deu pra jogar Borja aqui ó Não sei se tá pronto ainda, parece que tem pouca areia, mas olha que legal, a estrutura aqui tá bem legal Na horda, tá bem bonito Estamos aqui então com a galera do Nós Por Aí, conhecendo a praia central de Itapema Nossa primeira parada do tour de hoje, a parada central de Itapema Desceu pra conhecer a ponte do Suspiro É a ponte ali, olha que legal Aqui é o canto da praia já, é a praia central, mas ali a gente já vê o canto da praia, tá vendo? E aqui nós vamos mostrar pra vocês a ponte do Suspiro, olha só que legal A construção de pedras A construção de pedras Chegamos aqui no canto da praia, olha, dá pra fazer mais stand-up aqui, barquinho, saem uns passeios daqui E nós vamos subir lá no Mirante E aqui tá perto da casa do Ratinho Ah, ali ó Casa do Veraneio Aqui é um lugar mais sossegado, galera, ali já era mais movimentado E aqui mais tranquilão, olha, mas tem menos faixa de areia também Bom galera, esse é o Mirante Infelizmente nós não vamos poder subir O acesso está proibido no momento por conta da pandemia, deve ser Mas tudo bem, faz parte Ah, dá pra gente entrar aqui e de repente tirar uma foto Aqui tem um restaurante, vamos ver se dá pra gente ver dali Aí galera, entramos num restaurante aqui pra poder ter a vista Foi o Mirante principal, mas ó, já dá uma baita vista aqui Sobe de carro, bem tranquilo Pessoal, entramos numa prainha escondida O Will parou lá, o carro Enfim, viemos conhecer essa prainha aqui Show, bonitinha, não tem ninguém Foi no Sabadão Sabadão, uma tarde, sol arado e tá tranquila A maré acho que tá bem alta, então tá sem areia aqui Tá legal, bonito Ah, mas ali na frente se informa prainha Ali já tem mais um pessoalzinho, olha lá Essa é a prainha de pererquê Essa é a prainha de pererquê Stop uh, vamos lá E aí Música Bom, aqui nós vamos passar então o nosso sabadão Curtindo essa praia Top, top E é isso né amor, tomando uma cervejinha Uma pureza Galera já sabe, pureza é o Guaraná de Santa Catarina E é isso Música 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 A próxima parada aqui na ponta do Araçá em Porto Belo Quase indo para Bombinhas A gente entrou uma Araçá E chegamos na ponta do Araçá Vamos lá mostrar para vocês Música 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 Se inscreva no canal 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 Olha aí, mais aventureiros aí a gente conheceu Aqui na prainha Show de bola O pessoal conhece Roya Michele, mundo por terra, né? É verdade São amigos deles São amigos e inspiraram nessa construção aí no carro deles E agora eles estão saindo rumo a Ushuaia Lasca também, né? Vamos sair, é isso aí E é isso Top, vamos lá conhecer a praia de perto? Vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música O morador aqui da região diz que cobra aqui para poder parar, não para parar, mas para passar a noite é 70 km por carro. Então quer dizer, duas pessoas, 35 km por pessoa com chuveiro quente. É, parece chuveiro quente, a vista, claro, enfim. E a exclusividade do local, e para passar o dia ele falou 20, né? Se for usar para a estrutura do banheiro. Música 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 Resolvemos parar aqui no parque das capivaras. Vamos ver o que que é, nem quem sabe, mas vamos lá, vamos entrar e acompanhar. Bom aí pessoal, essas são as informações do parque. É um parque onde você pode observar capivaras. Tem uma área de aproximadamente 4 hectares. A trilha é bem tranquilinha, 750 metros, 20 minutos. E a gente vai lá para o rio Perequê, que faz a volta toda e sai aqui onde a gente parou. Bora ver? Vamos lá, vamos lá. Música Não balança não. E o pessoal está vindo atrás da... Não balança. Não balança. Vimos capivaras. Verdade, ainda não. E esse é o rio aqui, o principal, como é que é? O rio Perequê. E o Perequê. E o Perequê. É isso então, assim a gente vai finalizando o vídeo de hoje. Acho que chega por hoje, né? Acho que deu, né? Sim. Tá bom, conhecemos um montão de coisas. Acho que zeramos quase essa região. Linda, linda, linda. A gente recomenda muito que vocês venham para cá. Recomenda muito que vocês se inscrevam no canal desse casal. Show de bola. O canal dele está aí na descrição. O link do... Nós por aí, para acompanhar as aventuras dele aqui na track. Com barriga de teto também. Minha amor, está escondida aqui. Eu estou com a Laurinha. A Laurinha, a Laurinha. A Laurinha está cansada. Então é isso, galera. Um abraço. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para quem quer conhecer um pouco mais aqui da região de Itapemas e Porto Belo, em Santa Catarina. E Tijucas. E Tijucas. Tudo que tem lugar. Tchau. Até o próximo vídeo. E Tijucas. E Tijucas. E Tijucas. E Tijucas. Legenda Adriana Zanotto